O Thalesland tá muito próximo de lançar pra gente, dia 21 já tá batendo na porta e hoje eu vou passar algumas dicas pra você começar na frente e essas dicas especificamente são relacionadas às profissões. Esse daqui não vai ser um guia completo sobre as profissões do jogo, mas sim como você pode tirar proveito delas pra você sair na frente da rapaziada e conseguir bastante gold logo no começo do jogo. Ah, banana, pra que que serve o gold? Relaxa que eu vou te explicar, fica até o final aí. Então vamos lá, o Thalesland ele tem 3 tipos de moedas diferentes, tecnicamente falando na verdade são 4, mas vamos lidar como se fosse somente 3 pra facilitar as nossas coisas, beleza? A primeira delas é a prata, a prata é basicamente aquela moeda genérica que a gente tem em qualquer jogo, que a gente usa pra comprar umas poçãozinhas aqui, outra ali, que a gente usa pra preparar armadura e esse tipo de coisa. É aquela moeda que a gente sempre vai ter de moncha na conta. Depois disso a gente vai ter o gold. O gold já é uma moeda bem mais importante porque é a moeda que você vai utilizar pra você comprar e vender os itens no painel pra outros jogadores. Basicamente é a moeda que vai rodar a economia do jogo. E a última moeda que a gente tem é o diamante, a gema, enfim, como você preferir chamar, eu vou chamar de diamante por costume porque pra mim parece um diamante, beleza? E essa moeda a gente tem dois tipos diferentes dela que eu já vou explicar pra você o motivo por trás disso. Mas o diamante basicamente vai ser a moeda que a gente vai utilizar pra poder comprar os itens pra roletar no gacha, vai ser a moeda que a gente vai utilizar pra comprar as skin geras na loja, comprar montaria, qualquer tipo de item cosmético que a gente encontrar na loja, a gente vai comprar utilizando o diamante. E existem dois tipos de diamante, o diamante entre aspas trancado e o diamante normal, vamos colocar dessa maneira. Beleza, baranão? Mas qual que é a diferença? Vamos lá. Pra gente explicar qual que é a diferença entre os dois diamantes, a gente primeiro tem que voltar e falar um pouquinho sobre o gold. O gold, como eu falei pra vocês, é uma moeda que você consegue utilizar pra você comprar coisas de outros jogadores. Porém, você também tem a possibilidade de converter o seu gold pra diamantes. Então, você pode basicamente se tornar uma pessoa que farma gold pra transformar o seu gold em diamante e depois você ficar igual uma fadinha, fadinhando por aí com a sua montaria muito legal, com a sua skinzinha muito legal. Por isso que eu sempre bato na tecla pra vocês que o Thalesland é um MMO totalmente free to play. Você não precisa se preocupar porque o gold você consegue farmar de maneiras naturais, beleza? Então, isso é muito, muito bom. E o inverso também pode acontecer. Quem tem diamante pode pegar ele e vender por gold pra comprar alguma coisa no painel. Ah, banana, mas isso torna o jogo peito in porque o cara entra no jogo, bota diamante, vende diamante, pega gold e compra armadura. Beleza, eu não diria que isso é um peito in, eu diria que isso é um peito fast. Então, fica mais a seu critério se você vai querer considerar isso como peito in ou não. Do meu ponto de vista, meio que tanto faz porque o cara só vai estar adiantando o progresso dele e não vai estar efetivamente jogando o jogo. Então, na minha experiência, não me atrapalha em absolutamente nada. E aí é que entra os diamantes trancados e os diamantes normais. Os diamantes normais são os diamantes que você vai chegar na loja, pagar os seus dinheirinhos e colocar eles na sua conta. E os diamantes trancados, basicamente, são os diamantes que você vai comprar de outros jogadores. E lembrando que o mercado do Tarisland é bem aquecido, então os preços das coisas variam muito. Então, pode ser que no começo esteja muito caro, depois fique muito barato, depois aumente o preço de novo. Vai realmente depender da quantia de pessoas querendo comprar as coisas. Então, enfim, a gente vai ter que ver como é que vai ser o comércio pra gente aqui. Isso não dá pra gente tirar uma base dos outros servidores, dos betas e, enfim, tudo mais. Perfeito, banana. Agora que eu já sei como é que funcionam as moedas do jogo, como é que eu vou fazer pra mim poder farmar o meu goldzinho. Dentro do Tarisland, a gente tem um sistema de profissões, jobs, enfim, como você quiser chamar, beleza? E a gente tem aqui um que vai craftar armadura, outro que vai craftar acessório, outro que vai craftar essas roupinhas aqui que são outras partes de armadura. A gente vai ter o que vai craftar poção, a gente vai ter o que vai craftar itens pra você colocar, tipo, engrave, eu não lembro a tradução de engrave, mas, tipo, gema que você coloca na sua armadura e esse tipo de coisa, tá? Então, todas as profissões desse jogo são úteis, tá? Não existe... Ah, qual que é a melhor profissão? Não existe, tá? Não existe melhor profissão e eu digo isso porque sempre que você for craftar alguma coisa, independente de qual profissão você seja, você sempre vai precisar do item de alguma outra profissão. E aí é que entra a parada do mercado do jogo ser extremamente aquecido, porque justamente por conta de você precisar dos itens das outras classes, você simplesmente não consegue pegar uma classe que é a melhor de todas e craftar todos os itens que você precisa da sua classe sozinho. Você obrigatoriamente vai ter que gastar o seu gold pra você ganhar gold. Então é um mercado que funciona muito bem e ele é muito rotativo. Por exemplo, aqui a gente tem itens, como vocês podem ver, que são de outras classes. Quando vocês estiverem jogando, vocês vão perceber isso na pele e vai ficar um pouco mais tranquilo de vocês entenderem. Mas, no geral, a gente vai precisar sempre de um item de todas as outras classes ou às vezes só de uma outra classe específica pra gente poder craftar os nossos itens que a gente vai utilizar pra poder vender, beleza? Então só nisso já deu pra você perceber que esse sistema de profissão é extremamente importante e tá diretamente ligado ao seu farm de gold. Então escolha bem qual classe, qual classe não, qual profissão você vai querer ser pra você não se arrepender no futuro, mas lembrando, você pode trocar de profissão, só que você vai ter um período ali que você vai ficar meio que em cooldown sem poder trocar pra outra profissão depois. Então toma cuidado, beleza? Bom, e tem todo um sistema de estamina e tal, que eu vou explicar melhor quando eu for fazer um vídeo falando sobre as profissões e como tirar o melhor proveito delas e isso aí eu vou esperar pra quando o jogo estiver lançado porque eu acho que vai ser melhor, beleza? Mas ainda nas profissões vocês precisam entender que a gente tem também aqui uma espécie de maestria, vamos colocar desse jeito? Você pode se especializar em algum ponto específico de uma profissão. Ah, baranão, como assim? Porque, por exemplo, mesmo que você se torne aqui um ferreiro, você tem diversas coisas que você consegue craftar como ferreiro e essas especializações, elas vão te ajudar a você se especializar especificamente com algum tipo desses itens que você está craftando com a sua profissão. Então isso é muito importante, isso aqui é basicamente como se fosse uma árvore de habilidades de profissão, tá ligado? Então isso aqui é muito interessante, o sistema de profissão do Tarisland, ele é bem completinho. Então, qual que é a minha dica pra vocês aqui? Cara, assim que vocês liberarem as profissões, já gastem a stamina de vocês porque ela vai recuperando com o tempo e é muito importante que você faça isso e se atente ao mercado do jogo pra você poder farmar bastante gold logo no início. Seja pra você comprar alguma peça de armadura que está faltando pra você que alguém está vendendo no painel, seja pra você que quer fadinhar e quer comprar skinzinha, comprar montaria, que seja. Saiba que isso vai te ajudar demais e é muito importante que você faça isso, beleza? Então não deixem de trabalhar em cima das profissões de vocês porque isso vai ser uma parada extremamente importante e muito útil pra todo mundo. Eu infelizmente estou tendo dificuldades com o meu WeChat, eu não estou conseguindo logar lá no servidor chinês porque eu queria muito trazer esse vídeo mostrando em game pra vocês, por isso que eu separei algumas prints, fiz até os confins na internet pra trazer em prints pra vocês. Então eu peço desculpas por eu não conseguir mostrar imagens dentro do jogo realmente, com tudo traduzidinho, tudo bonitinho. Mas, se necessário, quando o jogo lançar oficialmente eu posso trazer um outro vídeo ou até citar isso daqui também como um dos primeiros vídeos que eu vou trazer, falando sobre as profissões e explicando direitinho como é que você pode se aproveitar de cada uma delas pra você poder farmar o seu gold logo no começo do jogo e conseguir sair na frente da rapaziada. Porque você pode ter certeza que muitos dos iniciantes que não verem esse vídeo aqui e nem consumirem nenhum tipo de conteúdo sobre o Thalesland vão acabar ficando, entre aspas, pra trás em relação a outra rapaziada por conta que não sabia dessa parada aí de vender item de profissão e tal e vai acabar ficando pra trás e vai simplesmente negligenciar completamente as profissões. Mas elas têm um papel fundamental dentro do Thalesland, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que ele tenha ajudado vocês. Um beijo no coração de quadro em vocês, fiquem bem, até o próximo vídeo e fui!